Então, doutor... Sua garganta está inflamada, à vista cansada, os ossos são frágeis. O coração não funciona bem. O senhor é diabético, hipertenso, soro positivo e tem câncer de próstata. E não há nada que o senhor possa fazer? Eu consigo curar a frieira que o senhor tem no pé. Seu Ananias. Aderbal, a carteira. Seu Ananias, a carteira. Ah, ficou doido. Aderbal, em não Ananias, goza de perfeita saúde ainda hoje, aos 80 anos de idade. O médico distraído teve o convênio cancelado. A enfermeira gosta da zona fez fortuna no cinema pornô. E disseram que o diretor do filme é a maquiadora. Ah, deixa isso pra lá. Ah, deixa isso pra lá. Ah, deixa isso pra lá.